Na hora da dor, nós sou teu tudo, do coração do amor. Sou teu sorriso, tu é teu amigo, na hora da dor. Mãe, sou teu tudo, do coração do amor. Sou teu sorriso, tu é teu amigo, na hora da dor. Mãe, sou teu tudo, do coração do amor. Sou teu sorriso, tu é teu amigo, na hora da dor. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus.